Olha só o que eu encontrei luteando a cidade. Oi amigo, tudo bem? Vem comigo aqui. Vou te dar itens. Pera aí, deixa eu te dar um item bom aqui. O item se chama 1911. Você equipa ela da mão assim, chega perto do seu amigo novo e mete tiro no filho da puta. E aí, galera? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis. E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Encontrei mais um cara aqui, ó pessoal. Eita, errei muito tiro nele. Vamos seguir. Tá tentando vir atrás da gente, tio. Vamos pular aqui. Vem atrás agora. Já dei mais um tiro nele. Vem. Mais um. Vamos lá, cara. Vem pegar. Tô com pouca munição, mas eu tenho que atirar em ti ainda. Toma mais um tiro. No estômago. Não vai desmaiar. Opa, agora acabou esse tiro, eu acho. Tem uma munição, sabe? Pera aí, deu um network trouble aqui. Felizmente acontece isso às vezes, né? Acabou a munição? Tem uma munição ainda. Cadê o cara? Nossa, olha a lagada que deu. O cara foi lá pra trás, viu? Não. Filho da puta. Pera aí que eu vou te matar. Agora o cara tá com arma, eu tô sem arma, velho. Puta merda. Tô sem nenhuma arma pra bater nele. Espero que esse cara tenha aqui alguma coisa. Ah, tu não tem nada, meu. Vai morrer pra zumbi? Ei, vai morrer pra zumbi, velho. Olha só. Morreu. Os zumbis terminaram o que eu comecei, velho. O que que tu tinha? Deixa eu ver. Ó, também tinha uma Cezek, mas era pequenininha. Sai daqui, zumbi. Eu não quero falar contigo. Eu quero que conhecesse o meu amigo novo aqui que vocês mataram. Tinha conhecido um antes. Ali vocês mataram... Vocês deixaram eu matar ele. Agora deixa eu conhecer esse meu amigo novo aqui. Ele usou uma bandagem, eu acho. Não foi uma... Uma blood bag. Porque pra usar a blood bag aqui, eu acho que tem que ter... Tem que ter amigo, né? Porque olha só o que diz, ó. Use it to take blood for your friends. Tentei usar uma hora e não consegui. Então acho que tem que ter amigo. E ele me deu uma bala de Winchester, né, velho? Então muito obrigado aí, cara. Por essa bala de Winchester. Foi uma correria pra conseguir te matar, né? Acabou terminando minhas munições. Meus zumbis terminaram o que eu tinha começado. Então... Muito obrigado aí, zumbis, pela ajuda. Deixa eu pegar aqui esse... Esse machado. Que eu acho que deve ser melhor que essa... Que essa barra de ferro ali, né? E vamos voltar lá pra... Pra base naval. Ver se a gente encontra aquele camper lá que tinha tirado em mim no último vídeo. Eu só consegui me curar, pessoal, porque eu encontrei um Small... Small Magic Kit no hospital. Era o último que tinha. Dei muita sorte. Porque senão ia ficar com aquela visão toda fodida, né? Ia ser um pouco mais difícil de eu gravar pra vocês... Este vídeo agora. Olha só, encontrei um carro aqui. Um caminhãozinho. Vamos ver o que precisa pra gente poder usar ele. Tem nada no loot. Pronto, o DIF aqui tá lembrando pra entrar. Caralho, olha quanta coisa, véi. Ó, a Health, que é a saúde dele, tá em 97%, mas precisa de 13 scrap metal. Tem um só. Gasolina, rotor, que eu não sei o que que é, rodas, motor, precisa de uma engine, shaft, que eu não sei o que que é, fuel tank, que é gasolina, e detalhes, precisam de 6, e tem 3 já. Olha só quanta coisa que tem que colocar no carro, né? Nos veículos, pra poder montar, velho. Nossa, é muito mais do que no Top GTA. No Top GTA precisa de engine, de roda, de fuel e de mais uns outros negócios lá. Mas aqui precisa de muito mais. Ó, vamos ver. Essa aqui tá empty, né? Que eu lutei de um cara. Deixa eu tomar aqui essa coca. Vai ficar no chão aí. Então, eu tô gravando aqui mais um vídeo, pessoal. Logo após o último vídeo que eu gravei, né? Então, eu não vi como é que foi o feedback do último vídeo. Mas eu tenho quase certeza de que foi bom. Apesar de eu não ter tido do PVP, né? Mas isso não importa, porque só nesse vídeo aqui já teve, né? Um PVPzinho no começo. Já matei um cara. E depois, atirei num cara ali, os zumbis mataram ele, né? Terminaram de fazer o meu serviço. Então, já teve um PVP bom. Vamos ver se a gente encontra aquele cara que tava tirando em mim na base naval. Eu não subi ver onde é que veio o tiro. Não sei se foi de sniper, de rifle, não sei que arma que foi, né? Que me deu o tiro, porque não tirou tanto sangue. Tirou acho que uns 4, 5 cards. Ainda bem que não me matou. Eu vou ver se não veio daqui de cima dos morrinhos primeiro, né? Pra depois eu ver se não veio lá de dentro da base naval. E eu não sei se o cara continua também ali, né? Vai ver, ele já mudou de local. Deixa eu ver como é que é. A Winchester acho que é a 12 aqui mesmo, né? É a 12, ó. Mas a gente não tem habilidade pra andar e atirar. Aqui não tem essa habilidade. Então a gente tem que atirar parado. Então a gente pode andar sem mirar, né? Vamos lá, então. Deixa eu subir aqui em cima, desta ponte. Eu disse, pessoal, no último vídeo, que é 40 por eles que jogam, mas que é muito fácil de encontrar pessoa, né? Porque os loots aqui são bem variados. Não é só num local que nem é nos servidores brasileiros ainda. Não é só na 5.1 que tu encontra item militar, tá ligado? Em qualquer lugar tu pode encontrar. Então o PVP aqui pode acontecer em qualquer local. Não tem ninguém bugando na árvore aqui. Acho que não tem ninguém bugando na árvore. Lá em cima não tem ninguém. O campo de visão é bom, né? Acho que eu vou entrar na base naval agora. Pera aí. Não, foi impressão minha. Pensei de ter visto alguém. Ah, pera aí. Tá aproximando? Ah, não, velho. Engano meu. Isso daqui não é uma 12. Isso daqui é a infield, mano. Tá aproximando a mira desse jeito é porque ela é infield mesmo. Mas tá com o nome de um enxestra, né? Tá com o nome de 12. Será que é tiro que nem 12? Isso pouco importa agora. O que importa é a gente lutear aqui. O navio. Depois eu vejo o que tem naquela tenda. Melhor vamos ver o que tem aqui dentro. Já vou aqui por baixo. Assim não tomo tiro pelas costas. Tem que manjar desse esquema, né, velho? Vamos lá. Tá falando merda já de habilidade de arma. Aqui não tinha me ligado, né? Peço desculpas aí por isso. Por isso que eu tive um pequeno erro, pessoal. Bom, aqui era pra ter um gear. Na verdade ainda tem esse gear, mas não tem a item, né? Acho que aquele cara que atirou em mim já limpou tudo. Mas não custa a gente dar mais uma olhadinha. O fora daqui que é muito escuro. Aqui nesse interior. Pelo menos pra mim, então fica meio difícil de eu enxergar. Aqui. É, o tiozinho que tava aqui limpou tudo mesmo. Não deixou nem... Nem bala de nada pra trás. Desgraçado. Opa, ou deixou alguma coisa. O que é isso daqui no chão? Passa que é uma porcaria. O que é isso? Ah, deixou uma latinha pra nós. Não sou catador de lixo, velho. Não quero latinha. Até aqui o cara limpou, velho. Não acredito. Ah, vamos ver se não tem ninguém na ponte ali. Muito bom esse campo de visão aumentado aí. Essa nova versão do MTA. Tem como a gente enxergar bem longe agora. Acho que não tem ninguém não, hein? Acabei tomando um tiro aqui. Aqui em cima não tem. Ah, também acho que não tem. Vamos lá. Vamos seguir em frente, então. Deve ser que não tem lá nessas tendas aqui. Se tiver, o cara já luteou também, né? Mano, o custo tem que te dar uma... Uma olhada. Opa, ó. Aqui tem coisa. Mano, não é uma coisa boa. Deixa eu fazer o teste aqui e ver com quantos hits mata esse hatchet. Acho que não é bom não esse item aí. Ó, dei três no Zumbi pra ele morrer. O Zumbi me deu um soco aqui e já perdi uma quantia boa de sangue. O Zumbi droppou um machado também. Tem nada aqui, velho. Que presta. Será que dentro da base naval ainda tem loot? Vamos dar uma olhada aqui. Mas esse chuva é entrada, eles não tem ninguém entrando. Ninguém não tá tranquilo. Bom, pessoal. Eu, pelo menos, tô curtindo muito jogar no servidor. Tô me divertindo bastante. Encontrei dois amigos aí, né? Que quiseram brincar comigo. Sem querer. Matei um com a pistola. Mano, não tem problema, né? Acidentes acontecem. Acidentes acontecem. Infelizmente, aquele primeiro se foi, mas ele deixou comigo uma mochila. Falou assim, amigo. Eu tô partindo. Mas eu te deixo essa mochila aqui. Pra te poder sobreviver. E daí morreu. Tá bom, vamos parar de ser retardado agora e vamos jogar sério. Acho que não tem ninguém aqui. Opa, olha ali na frente, ó. Olha uma stand ali na frente, ó. E ali tem noite. Aposto que é madeira. É madeira, sim. Ai, se fuder. Coisa inútil. E comida. Vamos pegar essa comida aqui. Vem aqui pro canto. Fudeu. Comi. ver se tem alguém no navio. O que é isso? Tem uma coisa no chão aqui. Aposto que é comida também, então eu vou pegar. Olha, tem mais tendas no navio. Vamos dar uma olhada então o que que tem ali. Não sei se dá pra subir direto. Acho que não dá, né? Muito alto. Tem que subir em alguma outra coisa antes de subir ali. Vamos lá. Dá uma nadada aí. Um dia quente em San Fierro. Aproveitar e... Se banhar aqui nathas águas. Que não são nem poluídas. Do mar de San Fierro. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, né? É a nossa última esperança de um loot bom. Bom, tem bastante corpo aqui. É, já limparam aqui também. Puta que pariu. Os caras não perdoam um lugar, velho. Tá louco. Bom, eu sei que eu vou subir ali em cima e não vou encontrar nada. Mas é só pra mostrar pra vocês que, né? Aqui tem mapa novo e tem loot nesses mapas. Vamos ver. Vá que a gente não encontra alguém também aqui, tentando lootear. Opa! Olha só. Uma tenda. Vou pegar aqui e depois vou bugar essa porra em algum lugar. Mas já passaram por aqui. Deixaram essa tenda pra trás mesmo. Comida. Vou pegar aqui, tô com espaço, né? Binóculo, que eu não gosto. Mais uma flechinha aqui, ó. Mais uma arrow. Eu acho que é isso de itens. Vamos ver. Aqui tem uma lata que já foi aberta. Pra cá não tem nenhum item novo no aeroporto. Então eu acho que é isso daí, pessoal. Vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixar o joinha de vocês caso vocês gostaram. Favoritar também aí pra ajudar ainda mais na divulgação do canal. E se tu ainda não for inscrito no canal aí, tá assistindo o vídeo pela primeira vez. Se inscreva aí no canal. Porque daí assim, quando eu postar um vídeo novo, vai aparecer na homepage tua aí. Tenta poder assistir os vídeos assim quando sair. E não se esqueçam de comentar, né, pessoal. Me darem sugestões aí de coisas que eu posso fazer no MetaDZ. De servidores que tem coisas diferentes, né, pra eu poder entrar. Não me deem servidores, tipo, que não tem nada de novo, tá ligado? Que tem só skin nova. Ou mapa novo. Eu tô jogando aqui por causa das armas novas que tem, né, do crossbow e dessas coisas. Eu não tô jogando aqui por causa desses mapas aqui ou por causa desses skins, tá? Então me recomendem aí sugestões boas e servidores bons também. Muito obrigado pela presença de todos e pelo feedback de todos sempre. Até mais, um grande abraço e fui!